Yeah, András, I have to see what gave me Ela andava tranquila como num dia normal Sem muita pressa, pois sabia que todo dia era igual Mas nem imaginava que ali tinha um maníaco viciado Na matança ela estava correndo o perigo O anjo da sua quarta, ele não estava presente Já era tarde da noite e aquela moça ainda seguia em frente Voltando do trabalho como sempre ela fazia E o maior erro da sua parte era fazer o caminho sozinha Estava sendo observada há muito tempo, com certeza Cada passo vigiada, a morte planejada com viesa Até então não tinha acontecido nada desse tipo O lugar era tranquilo, o terror era ativo E todo dia, mesma hora, ela chegava em casa Um minuto atrasada, a família se preocupava Pois não era do seu costume ficar na rua vagando Era de casa pro trabalho, era assim que estava funcionando Uma mulher tranquila, sem diferença com ninguém Todo mundo a conhecia, uma pessoa de bem Mas o seu destino estava traçado da pior forma O demônio em sua vida estava planejando uma obra Através daquele homem que vagava pelo campo O maníaco escondido só estava esperando Pra cometer o ato mais insano já visto até agora Pra escutar os seus pedidos de agonia toda hora Tenha cuidado, sua história por mim pode ser contada Se der chance pra morte andando com gente errada Assassinos estão a solta e não despertam suspeitas Não der chance pro azar alimentar alguma seita Tenha cuidado, sua história por mim pode ser contada Se der chance pra morte andando com gente errada Assassinos estão a solta e não despertam suspeitas Não der chance pro azar alimentar alguma seita O homem se preparava, afiava sua faca Seguia o velho esquina, a mulher seria despedaçada Não, só esperava a hora certa pro ataque Já estava acordando o tempo pro começo do massacre Naquela parte do trajeto escuro da moça tranquila O homem estava esperando pra lhe dar as boas-vindas Perguntou se queria a companhia, ela aceita Coitada assinou a sua própria sentença Foi só um golpe de faca, atravessando a jugular Ela olhou pro assassino, mas não podia falar O sangue jorra da garganta, aos poucos está morrendo Sem poder pedir socorro pra ninguém nesse momento Estava morta, o homem conversava o rio do alto Separando as suas partes para o culto do mal Foi excelente o desempenho de quem nunca tinha matado A visita da morte teve um grande significado Ele gostou, agora ele quer continuar Pois a sua insanidade o impede de parar Ele aceita o convite do diabo e continua Tira a roupa da mulher e deixa ela ser menua Separa braços e pernas, deixa tudo em pedaço Ele anda o pouco, deixa tudo isso separado Pra dar mais trabalho pra aquele que quiser desvendar o caso O cruel assassinato, ela simples volta pro trabalho Tenha cuidado, sua história por mim pode ser contada Se der chance pra morte andando com gente errada Assassinos estão a solta e não despertam suspeitas Não tem chance pro azar alimentar alguma seita Cuidado, sua história por mim pode ser contada Se der chance pra morte andando com gente errada Assassinos estão a solta e não despertam suspeitas Não tem chance pro azar alimentar alguma seita